Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou apresentar um tutorial completo de como utilizar o site Lyrics Training, que é um recurso didático bem interessante, principalmente para os professores de língua estrangeira. Aqui você vai encontrar ferramentas fantásticas que poderão possibilitar o maior aprendizado na língua no qual você estiver trabalhando. Lembrando que meu canal é voltado para ajudar os professores, eu apresento várias tecnologias educacionais. Recomendo muito entrar, fazer inscrição, são mais de 200 vídeos com essa pegada de ajudar os professores. E agora eu vou estar conversando de forma mais direta com os professores de língua estrangeira e também com as pessoas que querem um meio alternativo para facilitar a aprendizagem de uma língua estrangeira. Este site aqui é fantástico, pessoal, Lyrics Training, o link deste site eu vou colocar aqui na descrição e bora aprender como usar os principais recursos aqui. Uma vez que você clicar no link, vai aparecer esta página que está sendo compartilhada na tela. E aí, pessoal, você já pode selecionar a língua no qual pretende trabalhar. No caso aqui, eu vou deixar o inglês, mas perceba que tem várias opções. Ok? E já pode começar a usar. O primeiro passo é fazer o cadastro aqui no site. Você vem aqui neste campo, Sign Up, e aí você vai preencher essas informações, nome, senha, e-mail, seleciona seu país, coloca aqui esse código. Colocando aqui tudo certinho, às vezes o nome não pode estar batendo com outro registro, não. Aí você vai ter que colocar um nome meio diferente. Mas uma vez que você fizer isso tudo certinho, vai chegar o e-mail ali que você inseriu, igual aqui, tá gente? Estou compartilhando a tela contigo. E vai estar o título, Lyrics Training Support. E aí, Welcome to Lyrics Training. Marco aí o nome que eu coloquei, AS1. E pede para clicar aqui para confirmar o endereço e ativar a sua conta. Beleza? É só clicar aqui, então. Vai ser ativada a conta. E agora você já pode fazer o login. Para fazer o login é simples também. Vem aqui neste segundo campo. Já deixei salvo, meu nome é a senha. Vou clicar aqui em login. Um pouquinho, atualizou a página. E agora finalmente eu posso estar usando. Bom, pessoal. A ideia do site é o seguinte. Você vai selecionar uma música do seu gosto. E você vai estudar inglês conforme a letra da música. Mas como que isso acontece? Primeiro, você pode vir aqui no gênero. Clica aqui nesta setinha para baixo. Pode selecionar o gênero de sua preferência. Ou então o gênero de preferência do seu aluno. Ou então você já vem aqui em search e faz uma pesquisa direto da banda, do artista que você pretende estar verificando a música. Vamos selecionar aqui o gênero. Heavy metal. Beleza? Aqui está aparecendo algumas opções. Vou mostrar também este campo aqui de pesquisa. Vou digitar Iron. Iron. É meio chuada a pronúncia. Maiden. Fiz aqui a pesquisa. Está aparecendo aqui as opções. Posso ir descendo. Encontrar mais opções ainda. E aí, gente. Eu vou selecionar uma dessas opções. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vou selecionar. Vamos selecionar esta aqui. The Trooper. Agora eu vou selecionar o nível de dificuldade do jogo. Esse expert é bem difícil, bem desafiador. Vou colocar intermediário. Ok. Deixa eu só tomar um cuidado e diminuir o áudio aqui do meu notebook para não correr o risco de algum probleminha aqui para o canal. Se caso, reproduzir a música. Enfim. Aí, pessoal. Antes de começar a música, a gente pode escolher dois modos. Write mod, que você vai ter que escrever uma palavra referente a algum trecho, alguma parte ali da música. Ou choice mod, que você vai ter que escolher uma palavra dentro do campo de opções que encaixa melhor com aquilo que está sendo passado na letra da música. Eu gosto mais aqui desse choice mod. Já está selecionado. Vou deixar. E agora, a gente vai dar o play. Certo? Ele já detectou o vídeo. E aí, eu vou clicar em play video to start game. Dou play aqui no meio. Tá? Beleza. Aí, eu já deixei o áudio sem áudio. Tá? Para não ter problema. E aí, pessoal. O que acontece? Aparece aqui, de baixo, o trecho da letra. Esse ponto que está carregando, movimentando esse círculo aqui, você vai ter que inserir a palavra que foi mencionada aqui pelo cantor da música. Certo? Aí, eu vou... Ó, eu estou só chutando. Quando a gente erra, a gente vai perdendo essa pontuação, essa barra aqui em vermelho. Quando eu acerta, já aparece e fica um sinalzinho verde. Você vai perceber, na hora que estiver mexendo nesse site, que se caso você for bacana, a música vai fluindo. Só que aqui, ó, a música parou porque eu não respondi. E aí, meus pontos de vida, essa barra vermelha aqui, começou a diminuir. Aí, continua, né? A música, a gente tem que selecionar. Outro. Isso. Bã. Ok. É muito legal, tá, gente? Bacana? Aí, a música continua e a gente tem que ir selecionando as palavras corretas, tá? Beleza? Eu sei que ficaria mais legal o vídeo se eu estivesse com o áudio aqui da música. Só que eu não estou fazendo isso para não correr o risco de tomar uma punição aqui no canal. Tá bom? Mas eu acho que deu para você ter uma ideia. No final, galera, vai aparecer aqui o seu score. Vai ter uma pontuação. E é um game, né? É uma atividade até que a gente pode colocar ali no campo da gamificação na educação. Algo que vai deixar a sua aula muito mais interessante e deixar o aluno bem mais engajado para poder fazer a atividade. Sem contar também que desperta aquele sentimento de competição positiva, né? Quem tiver com o maior score, você pode estar desenvolvendo essa atividade ali dentro da sala de aula. E aí vai ter o vencedor quem tiver o melhor desempenho. E, consequentemente, vai ter o melhor score. Bacana? Dá para usar também no celular. Baixa ali no Play Store e já pode usar. Então, é bem simples. Vocês viram que talvez o ponto mais difícil é fazer o cadastro. Mas algo também que não é impossível. Vocês viram também que dá para selecionar outras línguas. Se caso você for um professor de outras línguas. E é isso aí, gente. Espero que essa dica tenha te ajudado. Fica alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Visita lá meu canal para você conhecer mais o meu trabalho. São mais de 200 vídeos. Outra coisa importante também. Eu fiz um curso voltado para professores que querem desenvolver apresentações de alto impacto. Que quer fazer aulas mais inspiradoras, né? Que vai deixar os alunos realmente engajados na atividade que você está realizando. O curso se chama Aulas Incríveis com Prezi. O Prezi é uma plataforma fantástica que possibilita você desenvolver apresentações mais interativas, mais dinâmicas, com transições até cinematográficas. Vale muito a pena conhecer. Tem alguns vídeos sobre o Prezi aqui no meu canal. E para aprofundar seu conhecimento, eu recomendo clicar no link que está aqui na descrição e fazer esse curso. Está baratinho, tá, gente? Eu garanto que vale a pena. Beleza? Valeu demais. Tchauzinho. Fui. Fui.